Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe mandando um abraço pra Moisa Locutor e seu Messias e Dona Anilda. Na sede de socorro também a Luiz Garotinho do João Alves e Fábio Teles, meu diretor aqui, se sentindo ótimo. Minha gente, olha, homem armado tenta fugir, mas ele foi preso. Os policiais do Getã conseguiram alcançar este homem flagrado lá no povoado de Nossa Senhora do Socorro, em um povoado de lá de socorro, viu? Põe na cena, Marcos Couto. Era início da tarde, com a guarnição do Getã, chegou aqui a central de flagrante, nessa caminhonete. E a nossa equipe de reportagem pega agora. Qual a situação aí, policial? Arma de fogo. Arma de fogo. E foi aonde? Vamos ao vivo, enquanto isso, com a Mira Marques? Será que a gente consegue o contato com a Mira Marques? Ela está lá na redação do Portal A8SE, vai trazer pra gente uma carreta que tombou, com uma carga que foi saqueada. Vamos retomar primeiro, antes de chamar a Mira, a reportagem que já estávamos assistindo. Era início da tarde, com a guarnição do Getã, chegou aqui a central de flagrante, nessa caminhonete. E a nossa equipe de reportagem pega agora. Qual a situação aí, policial? Arma de fogo. Arma de fogo. E foi aonde? Sobrado. Foi sobrado. Socorro. Socorro. E ele estava passando, como foi? Não, a gente estava passando patrulhamento, né? Aí, quando veio as motos, né? A Alba está as motos, tentou empreender fuga, mas a guarnição aqui, de forma exitosa, conseguiu localizar. Ele saiu correndo aí pra... E essa arma, amigo, de quem é? De que essa arma? De que essa arma? Não quer falar? Aqui a arma aqui? Vamos mostrar aqui essa arma. Mais um trabalho do Getã. Cavaleiro, o que? Aqui. Polícia Militar de Sergipe. Essa foi a arma de fogo apreendida. Mais uma arma tirada de circulação, graças aos cavaleiros de aço que tem à frente o coronel S. Júnior. Polícia Militar de Sergipe e ação, Cavaleiro de Aço, Sargento Almeida. Quer dizer, mais uma arma tirada de circulação. Sim, sim. Foi um sobrado. Sobrado. E socorro. Socorro. Ele ia passando? Não, a gente estava passando patrulhamento, né? Aí, eu avistava a guarnição, tentou, né? Correr, acabou entrando em algumas casas, subindo no telhado, mas de forma exitosa conseguiu localizar a arma de fogo, conseguiu prender. Ele já tem passagem também por tráfico e por porta também. A limpa geral de combate ao crime, os cavaleiros de aço, de carro ou de moto, eles estão em ação constante. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Tênis Trindade, direto aqui da Central de Flagrantes, repórter Marcos Couto.